Por essa você não esperava, hein, Mãezinha? Tchau, Mama! Estou aqui com o Frank, seus dois filhos peludos brasileiros. Honey Baby também gostaria de sair no vídeo. Hoje eu vim falar da minha mãe. O nome dela é Ellen. E hoje eu vim falar sobre a minha mãe. O nome da minha mãe é Patrícia. A minha mãe é a Dona Nair. Ela é aquele tipo de mãe que adota todo mundo. Genro, cachorro, todo mundo faz parte muito rápida da família. Eu sou o Rafael, sou filho da Maria do Carmo. É uma professora aposentada que me ensinou muita coisa para além de letras, formas e afins. Esse vídeo é dedicado à minha querida mãe, Dona Maria Ângela, mais conhecida como Mames Poderosa. E se eu pudesse descrever ela em uma característica, seria a alma da festa. E uma das primeiras lembranças que eu tenho com ela, lembrança que é minha de verdade, é a gente dançando na sala de uma das casas que a gente morou. Música da Clara Muniz, da Gal Costa, uma coisa bem animada. E a gente rodando no meio da sala, brincando e se divertindo e rindo muito. Dos anos todos que eu fiz pré-escola para poder estar mais perto dela, quando eu tinha meus três, quatro, cinco anos de idade. Minha mãe é minha grande melhor amiga, minha grande companheira. Quando eu saí de casa, aos 20 anos, você falou, você pode ir para o Brasil, mas o Frank fica. E aí, depois, sempre sendo muito generosa com você, você trouxe ele para mim, depois de alguns anos que eu morava aqui. Ela tem essa coisa de acolher muito bem. Ela é de uma família pequena, então ela tem isso de fazer todo mundo se sentir muito querido. Uma das coisas que ela mais gosta de fazer e que eu gosto de fazer com ela é passear. E eu acho muito legal quando as pessoas falam que eu tenho uma risada parecida com a dela. Ela é uma pessoa muito cheia de energia, muito ativa, muito viva. Nós moramos em cidades distintas já há quase 13 anos. Minha mãe mora em Curitiba e eu moro aqui em São Paulo. Vivendo nesse novo mundo, eu percebi que quase tudo que você me ensinou, de educação, de valores e de princípios, foi fundamental para que eu pudesse me adaptar. O que eu mais gosto de fazer com a minha mãe, com certeza, é comer e beber. Minha mãe é do tipo que topa tudo. Então eu já fiz trilha com ela, por exemplo, quando ela estava na cadeira de rodas. E ela gosta dessa coisa de nos acompanhar, de alguma forma, no que a gente faz, no que a gente se diverte. Ela adora viajar. Qualquer desculpa, por melhor que seja, é suficiente para ela fazer as malas e sair por aí, pelo mundo. E um dos programas que a gente mais gosta de fazer juntinhas é ir ao cinema, com a pipoquinha, no meio da tarde. É uma coisa muito louca, porque a gente passa tempo junto, como amigos mesmo. Demora muito tempo para a gente entender e aceitar tudo o que a gente é em função dos pais. O que eu gostaria de dar de presente para ela no Dia das Mães desse ano? Bom, o presente que eu gostaria de dar nesse Dia das Mães seria um abraço. Matar a saudades, que está grande, né? O que eu gostaria de fazer pela minha mãe? Difícil explicar muita coisa que eu gostaria de fazer por ela. O que eu gostaria muito de dar para ela agora, se eu pudesse, nesse Dia das Mães, era um passeio em 95, que é uma das coisas que ela mais adora fazer na vida. Eu gostaria de inventar uma cura definitiva para ela no restaurante. Levar ela num restaurante que ela nunca foi e oferecer uma experiência de gastronomia. Eu gostaria de realizar um sonho da minha mãe, acho que é meio meu e meio dela, de conhecer Jerusalém. E poder te levar para ver o mar e a gente curtir um belo, lindo dia de sol. Só nós duas. Por isso hoje estou aqui para te desejar um feliz Dia das Mães, falar que eu te amo. Então, o que eu queria dizer para minha mãe nesse Dia das Mães é que eu amo muito ela, amo muito esse jeitinho dela. Muito obrigada por toda essa força que você tem, que você emana, continue com ela. Porque, com certeza, tem muita gente se esperando em você. Preciso dizer para ela que ela sempre foi e continua sendo e sempre vai ser uma mãe maravilhosa e incrível para mim. Eu te amo muito. Enfim, eu tenho muito a agradecer a minha mãe, acho que muito do meu instinto paterno e tudo mais, vem de tudo que ela me ensinou e de todo o amor que ela criou em mim. Eu te amo muito. Mães, feliz Dia das Mães, com muito amor, aqui de São Paulo. Estamos juntinhas em pensamento como sempre. Te amo muito. Beijo. Tchau.